E para conversar com a gente sobre os portos lá da Europa, também aqui do Paraná, nós recebemos aqui no estúdio o Nilson Camargo, que trabalha na Federação da Agricultura do Paraná e há pelo menos 10 anos acompanha a situação do porto de Paranaguá. Também vamos conversar com o Antônio Ligi, gerente de logística da Master Sul, uma empresa que trabalha com portos pelo mundo inteiro. É a nossa colega Carolina Wolf, que foi até lá, mostrou para a gente aí na reportagem, os portos de Hambuba e Roterdã, que estão entre os mais eficientes, como foi dito também, Agora, o que a reportagem não consegue mostrar, Carol? Conta para a gente. Eu gostaria de destacar no porto de Roterdã o terminal de grãos, a principal porta de entrada dos nossos produtos na Europa. O terminal de grãos tem uma estrutura que permite o porto trabalhar com chuva ou com sol, quer dizer, o tempo fechou, cobre-se o terminal, os navios descarregam normalmente com chuva ou com sol, o que não acontece aqui. Aqui, quando chove, o porto para, que se torna mais um entrave enorme aí para a gente, aumenta a fila de navios, aumenta a fila de caminhões, um investimento que poderia ser rápido. Já para esse ano, para a próxima safra, a gente já poderia ver boa parte dos problemas resolvidos se a gente tivesse esse terminal coberto. Nilson, na sua opinião, como a gente poderia classificar as principais limitações hoje do nosso porto? Bem, Mira, a gente tem como prioridades alguns investimentos que precisam ser realizados lá no porto de Paranaguá. Eu enumeraria da seguinte condição. Primeiro, claro, obviamente, o canal de acesso. Tem que ter um canal que possa fluir os navios sem maior dificuldade. E isso está sendo providenciado. Existe aí já uma liberação no IBAMA para se fazer essa dragagem de aprofundamento, que é o que nós precisamos. Segundo ponto, a questão da produtividade do porto. O Nelson Costa, da OCEPAR, na matéria, falou muito bem, a respeito da ampliação do CAIS. Claro que nós precisamos também de ampliação do CAIS, que seria a nossa terceira opção de prioridades de investimentos. Mas a produtividade do porto não pode ser esquecida. E é o grande problema que nós temos hoje. Então, você tem, por exemplo, equipamentos que têm uma capacidade nominal de 1.500 toneladas por hora e têm uma produtividade de 700, 800 toneladas por hora. Então, isso, obviamente, está muito abaixo daquilo que nós precisamos. Então, seriam essas três prioridades. O canal de acesso, devidamente aprofundado. A produtividade do porto, que precisa urgentemente ser melhorado. E, claro, uma ampliação do CAIS. O CAIS Oeste e outras formas e pias que existem em metodologia de engenharia hoje para dotar ao CAIS uma capacidade um pouquinho melhor. Antônio, embora a sua prioridade, digamos assim, seja operar com tênis, e os grãos não fazem muito parte da sua rotina. Essas prioridades que o senhor Nilson coloca se comunicam entre vocês, vamos dizer assim, porque todo mundo está no mesmo barco, sem trocadilho nenhum. É verdade. Com certeza. O porto é o mesmo para todos os operadores, independente do acesso ao porto público ou ao terminal privado. O aumento do calado e a diminuição dos congestionamentos na entrada do porto beneficiariam tanto o escoamento da safra de grãos, quanto a movimentação de contêineres, tanto de importação quanto de exportação, que é bastante afetada por essas questões aqui do calado no porto. Suler, você sabe quantos navios estão esperando para atracar no porto de Paranaguá hoje? 46. Você mostrou ali que, no caso ali da Amsteria, Roterdã, né, que você mostrou, não tinha nenhum? Nem Roterdã, nem Hamburgo, e nós estivemos também no porto de Montauá, que também não tem nenhum navio à espera. Isso é impressionante, porque eles ficam aqui, perdem esse tempo todo de espera, a carga chega atrasada lá, como a gente mostrou, você mostrou, né, a atrasos de um mês, quer dizer, na prática, o que representa isso, pelo que você conversou lá? É, os importadores europeus não entendem como no Brasil, o segundo maior produtor de soja e farelo do mundo, o segundo maior exportador de soja e farelo do mundo, faz a lição de casa tão direitinho no campo, mas na hora de exportar barra em problemas tão graves como esse no porto de Paranaguá, quer dizer, o farelo de soja é usado como ração na Europa, para os animais na Europa, que eles não podem esperar, né? Em torno de situações como essa que a gente está comentando, a Carol fala aqui de espera, já provocaram, por exemplo, o efeito de navios irem embora e deixar a carga para trás? Acontece. Em função dos congestionamentos na entrada do porto, as linhas regulares, que são as linhas de contêineres, que elas não podem ficar esperando por terem outros portos, outras escalas a cumprir em outros portos, eles comumente desistem de aguardar e vão descarregar as importações destinadas ao porto de Paranaguá em outro porto, as exportações provenientes do estado do Paraná ficam aguardando uma outra oportunidade, dali 10, 15 dias, às vezes, e essas importações têm que ser removidas de um outro porto para Paranaguá, numa outra ocasião, por um outro navio também, ocasionando atrás de 10, 15 dias, para mercadorias que são insumos, são maquinários para ativo imobilizado, para produção das empresas paranaenses, e as exportações também de produtos com maior valor agregado, como autopeças, alimentos, carne congelada, esse tipo de coisa, acabam ficando atrasadas também para os importadores nos destinos. E a gente já começa a perder mercado por causa disso? Empresas já começam a pedir para que o porto não seja usado? Tem, acontece. Por causa da confiabilidade das escalas, muitos serviços que tem das linhas regulares, alguns clientes optam e nos pedem, eu prefiro que você traga pelo porto de São Francisco, pelo porto de Itajaí, por causa desses constantes cancelamentos e atrasos. Eles preferem ter um encargo maior, um custo maior de transporte interno, rodoviário, para remover a carga de Santa Catarina para cá, a ter que esperar 15, 20 dias a mais para um trânsito, que deveria ser entre 20 e 25 dias. Falou-se muito já também sobre as nossas taxas, e eu pergunto, como é que está a nossa competitividade aqui internamente, com relação a outros portos do Brasil? Com relação ao Granel, o Paranaguá ainda tem um preço competitivo. O porto de São Francisco tem um preço de operação um pouquinho mais baixo do que o porto de Paranaguá. O porto de Santos tem um preço bem mais alto do que o de Paranaguá. Então, eu diria que, em termos de competitividade, de preço, o Paranaguá ainda é bastante competitivo. Mas, a respeito dessa questão do prejuízo, eu queria citar até um estudo que nós, da FAEP, fizemos, na safra de 2003, se eu não estou enganado, em que nós tivemos aquele grande momento crítico do porto de Paranaguá, com filas de caminhão, filas de navio. Nós chegamos a calcular a perda de aproximadamente um bilhão e meio de reais apenas com a fila de navio. Nós tínhamos navios, tivemos, em determinada ocasião, cerca de 60 navios esperando para entrar no porto, cujo prazo médio de espera, para atracar, prazo médio, era de 21 dias. Então, nesse cálculo de 60 navios, 21 dias, a 2 mil dólares por hora de navio parado, chegamos a um cálculo de um bilhão e meio de reais. Então, esses prejuízos são permanentes. A gente sabe que é prejuízo para todo mundo. Precisa ser feita alguma coisa, principalmente no que diz respeito à questão de produtividade. Por que os navios estão esperando lá fora? Porque não dá vazão à carga que precisa ser embarcada, em função de produtividade baixa, de falta de berços a mais de atracação, que esperamos que sejam providenciados. Qual seria o investimento necessário para o porto de Paranaguá? A própria gestão do porto de Paranaguá, e é bom que se diga aqui, pessoal, que a FAEP foi muito crítica com relação à gestão passada, em função das diversas dificuldades que o porto apresentou, e que hoje nós estamos dando um crédito muito grande para essa administração, porque nós precisamos que sejam feitos os investimentos. A atual gestão está falando de alguma coisa em torno de um bilhão de reais, que eu refuto como realmente um valor apropriado para resolver, pelo menos os investimentos prioritários que nós ainda entramos aqui. Carol, você que teve essa oportunidade de ir para a Europa, conversou com os importadores, como a gente viu lá, eles estão pensando em, digamos assim, deixar o Brasil meio de lado, se fosse possível isso já? É, se continuar nesse cenário, né? É, durante a safra eles não têm muita escolha, como nós somos o segundo maior produtor e exportador, nos meses de março, abril e maio, eles têm que procurar soja brasileira. Mas em Montauá, no oeste da França, a gente percebeu que nesse ano já chegaram três navios vindos da Índia, 230 mil toneladas de soja da Índia. Segundo os diretores do terminal, os importadores quiseram se antecipar os problemas de filas, de atrasos, fazendo vir essa soja da Índia. Quer dizer, a gente já começa a correr o risco de perder mercado, é uma situação realmente preocupante. Dá para perceber isso com relação a outros produtos também ou não? Esse risco iminente. Não, porque o estado do Paraná, ele é muito forte, uma pauta de exportação bastante diversificada. Verdade. Nós temos uma indústria automobilística muito consolidada, muito eficiente, nós temos no agronegócio inúmeras empresas bastante consolidadas. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que a estruturação do porto vai permitir que o Brasil mantenha a competitividade nesse mercado, e isso num médio prazo. Não acredito que, num curto espaço de tempo, a gente perca muito mercado. Talvez não se perca o mercado lá fora, mas talvez a operação do porto aqui de Paranaguá, no caso dos contêineres, seja prejudicada até pela abertura de um novo porto em Itapuá. Isso, que se propõe a aumentar essa concorrência. Mais deficiência. Um dado interessante, bastante oportuno até, se nós olharmos a movimentação do porto de Paranaguá, por exemplo, em 1989, ou seja, quase 20 anos passados, era em torno de 14 milhões de toneladas a movimentação. Em 2010, foi de 38 milhões de toneladas a movimentação de importação e exportação. Então, vocês vejam que mais que dobrou o movimento do porto. Se você olhar o porto há 20 anos atrás e o porto hoje, é exatamente o mesmo. Praticamente nada foi feito em termos de investimento. Então, é óbvio que todos esses problemas que nós enumeramos aqui sejam naturais que aconteçam. Sinal de alerta. A gente quer agradecer muito a presença de vocês aqui. Obrigado. E até uma próxima oportunidade.